O meu boi morreu, que será de mim? Manda buscar outra maninha lá no Piauí. O meu boi morreu, que será de mim? Manda buscar outra maninha lá no Piauí. O meu boi morreu, que será da vaca? Manda buscar outra maninha lá no Piauí. O meu boi morreu, que será da vaca? Manda buscar outra maninha lá no Piauí. O meu boi morreu, que será de mim? Manda buscar outra maninha lá no Piauí. O meu boi morreu, que será da vaca? Manda buscar outra maninha lá no Piauí. O meu boi morreu, que será da vaca? Manda buscar outra maninha lá no Piauí. O meu boi morreu, que será da vaca? Manda buscar outra maninha lá no Piauí. Manda buscar outra maninha lá no Piauí.